Mais um domingo juntos e eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu na minha semana, todos os perfumes que eu usei, abrir minha vida pra vocês, porque minha vida é um livro aberto. Se você gosta do vídeo dos usados da semana, já deixa aquele joinha, tá certo? Porque ajuda muito na divulgação do canal. Eu estou com a meta de chegar aos 100 mil inscritos esse ano e eu conto muito com a ajuda de vocês. Então, se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, clica aqui embaixo pra se inscrever, convida os amigos, a família e bora lá me ajudar a chegar nessa meta, ok? Bora lá, dia 9 de janeiro, eu iniciei a semana usando o Olympia Aqua Leger. Esse é um perfume que é muito parecido com o Olympia tradicional, mas eu acho que ele é mais fresco. Ele é um perfume que é mais fácil de ser usado no dia a dia. Porém, quem gostar do cheirinho do Olympia vai saber o que é aqui. Ele não muda muita coisa, não. A única coisa que eu noto é que eu acho que ele é mais doce. E o Olympia tradicional, ele tem um cheirinho um pouquinho mais salgado. Esse daqui eu não sinto tanto sal. Eu sinto como se tivesse retirado um pouco do sal. Mas eu ainda consigo sentir aquele frescor do gengibre, aquela coisa mais gostosa do jasmin. É um perfume delicioso, tem uma fixação muito boa. E foi com ele que eu comecei a semana. A tarde e a noite. Eu fiquei com um perfume que eu apliquei a tarde e ele ficou comigo até a noite, eu não reapliquei. Foi o Jandé da Jafra. Esse aqui eu recebi da Ana Lemos. O contato dela tá aqui no box de descrição, tá bom? Vocês podem entrar em contato com ela. Esse perfume deu o que falar, porque assim que eu recebi, eu apliquei ele aqui no quarto. A Gabriela já deu um grito lá da sala dizendo que ia pegar ele. E ela já usou um bocado também, eu e ela, né? A gente já usa muito. Esse é um perfume com cheiro de perfume. É assim que eu vou descrever ele. É um perfume super floral. Muito, muito chique, elegante. Ele tem cheiro de shampoo chique. Sabe quando você vai num salão, uma coisa assim, você lava o seu cabelo com aquele shampoo que é, sabe, caríssimo. Nossa, é isso aqui. É um cheiro de limpeza delicioso. E já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Então foi isso que aconteceu, ou que eu usei na segunda-feira. Nesse dia, eu coloquei até aqui que eu estava meio assustada com tudo isso que aconteceu no dia 8. Aquela invasão ao Planalto e tal. E assim, eu não vou entrar em questão política aqui. Porém, eu acho que, sendo do partido X ou do partido Y, defendendo o candidato X ou o candidato Y, o que aconteceu lá foi inaceitável. Inaceitável. É impressionante. Bom, essa é a minha opinião. Assim, não estou defendendo o candidato X ou Y, eu só sei que eu acho que o que aconteceu ali foi vandalismo, terrorismo, violência, e eu me senti completamente vulnerável. Vulnerável. Foi essa a palavra que eu senti. Eu me senti vulnerável. E eu passei uma segunda-feira muito assustada. Fiz bastante meu roponopono, pedindo para, sei lá, o universo abençoar o Brasil e as pessoas e a mentalidade das pessoas. Porque antigamente a gente tinha união, a gente era conhecido por ser um povo amistoso, por ser um povo que trazia amor. E hoje em dia a gente está vendo polarização, a gente está vendo ódio, está vendo muita coisa que eu estou assustada. E assim, foi um dia que eu realmente fiquei mais introspectiva e tentei focar mais em fazer minha meditação e, sabe, não deixar isso me atingir tanto. Mas impossível, né? A gente está aqui, a gente é atingido. Nesse dia, minha tia veio aqui em casa, porque no outro dia, dia 10, era aniversário da minha mãe. E ela só poderia vir na segunda, então ela veio aqui na segunda-feira. A gente recebeu do correio umas imagenzinhas super lindas de umas santinhas que a minha tia está fazendo em madeira. E a minha foi a Nossa Senhora das Graças. E eu já pedi a Nossa Senhora das Graças que abençoe nosso país, pelo amor de Deus. E, no mais, foi isso mesmo que aconteceu. Eu fiquei um dia um pouco mais, sabe, quieta e pensativa e tentando me concentrar em limpar em mim essas sensações de tristeza, de angústia, de vulnerabilidade, de medo. E foi isso que aconteceu. No dia 10, foi aniversário da minha mãe. O perfume que eu usei logo que eu acordei foi o Roses Revenge, do Valentino Viegas. Que é inspirado no Lady Vengeance, de Juliette Rezagan. Minha gente, esse perfume é lindo, é lindo. É um buquê de rosas, assim, maduras. São rosas maduras. Sabe aquele cheiro chique, elegante e requintado? Eu amo esse perfume. Inclusive, ele apareceu no vídeo dos meus favoritos, do Valentino Viegas. E eu sou apaixonada por ele. E a tarde, de tarde pra de noite também, apliquei a tarde. Ele ficou comigo até a noite. Também usei o Valentino Viegas. Usei o Mad Girl, que é o inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera. E ele é muito parecido. Muito, 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 muito. Pra quem gosta daquele perfume Good Girl e não quer pagar aquele preço absurdo, o Mad Girl está aprovadíssimo. Questão de fixação, projeção, cheiro, similaridade. Tudo, 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 tudo. Esse daqui é incrível. E aí, nesse dia, foi aniversário de mames, né? Acordei às oito horas. Aí, a diarista daqui chegou. Aí, gravei alguns vídeos. Aí, restado. Quando foi depois do almoço, a minha mãe foi fazer um exame. E nessa hora que ela foi fazer o exame, eu chamei a Gi, né? Que é a diarista daquele caso. Aí, eu disse, Gi, bora fazer um bolo pra manhã. Bora, assim, antes que ela chegue. Aí, bora. Pegamos essas coisas, começamos a fazer o bolo. Aí, eu liguei pra minha irmã, né? Que minha irmã faz biscoitos decorados, aquelas coisas. Eu disse, Ana, tu sabe decorar bolo. Tá exocupada aí? Ela disse, não, tô não. Eu disse, venha pra cá. Porque eu quero que você venha cá decorar um bolo. Porque a gente tá fazendo um bolo aqui pra manhã. Minha mãe ia sair, foi pro médico. E eu quero que quando ela chegar, a gente já esteja com isso pronto, tal, não sei o quê. Aí, a Ana veio, passou no supermercado pra comprar umas coisas. Veio correndo pra cá. Eu liguei pra padaria, saber se tinha coxinha. Aí, o cara disse, que acabou de sair coxinha. Eu disse, pronto, segura aí que eu tô indo buscar. Aí, fui na padaria pegar coxinha, brigadeiro, tarará, tarará, tarará. Aí, restado. Vem pra cá, a gente tentou fazer tudo nas carreiras. Minha mãe ligando, dizendo que já tinha acabado com a consulta. Aí, não tava conseguindo pegar um táxi. Pra gente conseguir ligar pro táxi, pra buscar ela. E eu e a Ana, a gente enrolando o táxi. Enrolando minha mãe, na verdade, né? Dizendo que a gente tava pedindo o táxi. Mentira, a gente não tava pedindo nada. Pra que ela ficasse mais tempo lá. Pra dar tempo da gente fazer as coisas aqui. Só sei que lá pras tantas, depois de uns 15 minutos, dela aperreada lá. E eu liguei pro táxi. Aí, o táxi foi buscar ela. A gente corrido pra ajeitar as coisas aqui. A Ana veio pro quarto decorar o bolo aqui no quarto. Pega a coxinha, pega isso, pega aquilo outro. Aí, restado. Cadê minha mãe? Ela pegou e foi pro supermercado. Simplesmente. Tá, e a gente aqui fazendo as coisas na carreira. Terminamos tudo. E cadê minha mãe que não chegava? Aí, só sei que nessa história, quando ela chegou, eu vi que ela tava chegando com compras e tal. Aí, eu digo, vamos fazer o seguinte. Coloca o bolo no micro-ondas e bota as coxinhas dentro do forno. Deixa lá, tudo lá. Porque quando ela terminar de guardar as compras lá, que ela for pro quarto se arrumar, aí a gente já monta tudo. Fomos ajudar, aí pegamos as coisas, botamos um pra lá, guarda-feira, isso, aquilo outro. E eu dei olho nela pra ver se ela não ia abrir nem o micro-ondas, nem o forno, né? Minha gente, lá pra tanta lá. Vai, minha mãe, abriu o forno. Pá! Aí, ela viu a coxinha. Eita! Pegou uma coxinha, comeu. Ai, eu digo, agora já descobriu. Aí, pronto, aí a gente abriu o micro-ondas, já cantou parabéns pra ela. Ela ficou super feliz. Foi assim, né? Uma correria meio doida, uma surpresa meio esterorirorada, como a gente chama. E pronto. E foi isso. E à noite, as amigas dela vieram aqui em casa e ela ficou lá se divertindo um pouquinho com as amiguinhas dela. Tudo certo. Quarta-feira, dia 11, eu, deixa eu ver, acordei às 4h44 da manhã, repare. Acordei às 4h44 da manhã porque a minha gata Siri estava querendo brigar com a Juliette. Aqui, a Juliette tá dormindo. E as duas estavam dormindo na minha cama. Aí a Siri, querendo brigar com a Juliette, eu acordei, era 4h44. Aí, deixa eu ver mais. Levantei, coloquei a comida pra elas, fiz o café, fiz o roupo no pono, alimentei os outros animais, tomei café, assisti um pouco do jornal. Aí, engraçado, aí eu disse aqui, mais uma vez eu comprovei o meu poder de manifestação. Eu pedi pra o universo pra eu ver uma borboleta vermelha dentro de 24h. E às 13h13, exatamente, apareceu uma imagem com uma borboleta vermelha no meu Instagram. Ah, eu digo, eu sou demais, né? Incrível. Aí, quando deu umas 10h30, eu fui para a manicure fazer as unhas e coloquei um vermelhão. Esse vermelhão aqui. E pra ir pra lá, o perfume que eu tava usando foi o Chanel Chance, ou Tender. Que é esse daqui, que tem um cheirinho bem parecido com o Daisy. Nossa, delicioso. Delícioso. Delícioso. Incrível. Fixação incrível. Eu cheguei lá, eu fui muito elogiada. Ela adorou o perfume, achou maravilhoso. Bom, aí o que mais? Deixa eu ver. A amiga da minha mãe também veio aqui. Eu pensei em dormir cedo, mas não consegui. Só fui conseguir dormir lá pra um oitanta da manhã. E a tarde, o perfume que eu usei, de tarde pra de noite, na verdade. O perfume que eu usei foi o Dior Addict. Fazia um tempão que eu não usava. O meu tá já no finalzinho. Tá aqui, ó. Bem aqui. Só tem um dedinho de perfume. Sensacional. Sensacional. Simplesmente sensacional. Esse perfume não é fácil de agradar. É um perfume que é muito forte. É um perfume que é muito marcante. Porém, eu acho ultra elegante. Eu acho ele maravilhoso. Ele é gantérrimo. E... Tava com muita saudade dele. Aí foi ele que eu usei no dia 11. Dia 12, quinta-feira. Eu acordei às 8h45. Tomei café, gravei alguns vídeos. Aí eu fui no consultório da minha dermatologista porque começou a aparecer umas manchinhas aqui. E aí eu soube que era por causa de alguma coisa com ácaro. Eu acho que é por causa dessas criaturas daqui que ficam dormindo na minha cama. Aí tô, assim, meio com alergia. Aí, deixa eu ver. Foi um dia praticamente normal. Eu fui lá na... Como é? Na minha dermatologista. Voltei pra casa. Pronto. Fiz muita coisa não. Comecei o dia usando Giacomo For Her. Que é esse daqui, o meu perfume da sorte. Que, inclusive, foi o vídeo que foi ao ar ontem. Que é o meu Lucky Girl Syndrome Perfume. Aquele perfume que realmente me dá sorte. Sempre que eu uso esse perfume, coisas boas acontecem. É impressionante. É delicioso. Foi esse que eu usei. À tarde, o perfume que eu usei de tarde pra de noite também. Foi o Fruits and Flowers Dye in the Box que é inspirado no Jardin Exclusive de Mancera. Ele é um perfume doce, frutado, cremoso e eu tô preparando a resenha dele pra trazer pra vocês. Porque esse perfume é uma delícia. Pra quem gosta de perfume doce, cremoso, esse daqui é um prato cheio. ele me lembra algum. Ou fala que é o Fantasy. Eu não acho parecido com o Fantasy. Não sei qual é, mas ele me lembra, não sei se é La Vie est Belle. É quase como se tivesse uma mistura de La Vie est Belle com Scandal com... Ai, não sei. É um perfume assim, bem adocicado, bem adocicado, frutado, cremoso e muito gostoso. E foi esse aqui que eu usei de tarde pra de noite. Sexta-feira 13. Chegou. Acordei às 7 horas, alimentei os animais, fiz café, tomei café, assisti um pouco de jornal. Aí eu fiquei sabendo que a Lisa Presley tinha falecido. É... Deixa eu ver mais. Recebi o lançamento da Nuancielo, que eu fiquei louca, apaixonada, que foi o Eliora. E nesse dia eu tava usando, porque de manhã eu tava usando esse daqui da In The Box, que é o Flair Delicate, que é o inspirado no Chloé. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Parecidíssimo com o Chloé Eau de Parfum. Eu tava usando esse. Aí quando foi pela manhã ainda, chegou o Eliora. E eu disse, não, eu vou esperar, deixar de tarde, que aí eu vou experimentar ele. gente, que perfumão, viu? Que perfumão. Ele é inspirado no... Deixa eu ver se eu botei aqui no que ele é inspirado. No Rose de Chine de Tom Ford. Aí diz aqui que ele é delicioso com notas de peônia chinesa, rosa, mirra e ládano. Eu achei ele quase como um Delina desconstruído. Por causa da rosa e da peônia, sabe? Essa rosa e a peônia meio que me remeteu ao cheiro do Delina, porém, ele não é parecido realmente com o Delina. Eu acho que é a junção da rosa com a peônia. Meio que me trouxe a lembrança do Delina. É quase como se tivesse desconstruído o Delina. Tirado a lixia, tirado o Rui Barbo, sabe? Colocado uma coisa um pouco mais leathery, como é que eu digo? Mas como se tivesse um couro. Ele tem um cheiro como se tivesse uma coisa mais de couro, assim, essa coisa é, assim, especiada da mirra com o ladano. O ladano traz um adocicado, como se fosse um couro adocicado. E essa mistura da rosa com a peônia meio que me remeteu a essa cor aqui também. Tipo o Fairy e o Delina. Ele é uma delícia, gente. Vai vir resenha dele, viu? Possivelmente essa semana. Vai vir resenha dele. E esse foi o perfume que eu usei de tarde e de noite. Questão de fixação, projeção, tudo, vocês vão saber quando eu gravar o vídeo dele. E deixa eu ver mais o que aconteceu. A Gabi e a Thay foram pra uns shows que estavam tendo lá no Jaraguá e foi isso. Ontem é... A Gabi chegou umas quatro horas da manhã do show da Pitty que ela tinha ido e ela dormiu aqui comigo porque a Thay foi pra um show e a Gabi foi pra outro. A Thay foi pra casa dela, a Gabi veio pra casa e ficou aqui de boa. Aí eu recebi ontem, eu acordei e eu não botei perfume porque quando a Gabriela tá dormindo aqui comigo, sempre que eu boto perfume ela reforma. aí eu fiquei sem perfume nenhum, saí do quarto e fiquei de boa. Aí chegou pra mim lançamento da Tipos que foi o Lírios na verdade eu não sei nem se esse é lançamento mas o lançamento que veio foi o hidratante que vem agora sim. Esse aqui é inspirado no Lili de O Boticário e é idêntico, idêntico. E o hidratante também é incrível, maravilhoso. Como eu estava sem perfume porque a Gabriela tava dormindo aqui, aí eu já apliquei esse e eu me apaixonei. Simplesmente. Esse perfume é absurdamente bom. A fixação dele foi ótima, a projeção, o desenvolvimento dele, tudo, 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 tudo. Sabe aquela cremosidade daquele lírio gostoso? Pronto, foi isso. Esse foi o que eu usei pela manhã. À tarde eu não usei o perfume. Eu usei o hidratante. Vou falar nisso, vou até passar. Esse hidratante, ele é incrível. Você passa, você não fica melequenta. Sabe quando ele consegue hidratar e simplesmente ele entra ali na sua pele e você fica, ó, parece bem suave, aquela coisa bem aveludada. Ai, esse cheirinho é incrível, gente. Maravilhoso. Lembrando a vocês que tem cupom de desconto, tá? É só usar o cupom CatinhaSantos lá no site da Tipos e vocês vão ter. Eu acho que até o final de janeiro ainda tá com R$30,00 de desconto pra vocês. Gente, ele é uma delícia. Nossa, muito bom. Aí, à noite, depois que eu tomei banho, tudo, o perfume que eu usei foi o Alien o Extraordinaire, que é um flan que é, assim, mais usável, sabe? Mais luminoso, mais brilhante, mais alegre do ele. Ele é muito mais fácil de usar, principalmente no calor. Eu acho que se você tá naqueles dias, assim, de calor absurdo, e ontem realmente estava impressionante. Tanto que eu botei até aqui. calor demais. Calor demais. Eu botei aqui. Tomei banho frio, aquela coisa, sabe? Tava precisando. E aí, esse perfume é incrível. Ele traz aquele cheiro do jasmin gostoso do Alien. Ele tem aquele fundinho amadeirado, porém ele é uma coisa mais iluminada, mais suavezinha. Como eu gosto de dizer, mais translúcida. E hoje, pronto. E foi isso. A Gabriela ontem fez uma selagem no cabelo dela. O cabelo dela tá lindo. Maravilhoso. Estiradíssimo. Deixa eu ver mais o que aconteceu. Ontem eu fiquei em casa também. Tava aquele dia meio entediante. Tinha nada pra fazer. E hoje eu acordei por volta de umas nove e quinze e tal. Levantei, tomei café e tal. Já dei banho no deco. Já fiz as coisas todas. E o perfume que eu tô usando hoje é o Light Blue Intense. Fazia um tempinho que eu não usava ele. Ai, sabe aquele dia? Que Maceió tá assim. Eu não vou nem dizer que tá céu azul hoje, porque faz o céu azul daqui a dois minutos já tá chovendo. Daqui a pouco tá trovoando. Daqui a pouco tá azul de novo. porém o calor, né? Vocês lembram da minha voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos... Aqui é exatamente assim, né? Você lembra do meu tempo, né? Como é que eu diria isso, meu Deus do céu? Você lembra da minha temperatura? Continua a mesma. Mas o meu clima mudou tudo. Pronto. Era isso que eu queria dizer. Porque Maceió é quente any time. Pode tá chovendo, pode tá fazendo sol, pode tá tudo. Então, assim, o calor de Maceió, meu amor, é pros fortes. Você tem que gostar mesmo de estar naquele calorzão. E hoje está naquele dia super quente. Já tomei meu banho, já coloquei uma blusinha de São Jorge, que eu estarei vestida e armada, armada, né? Protegida por São Jorge, pra que energias boas cheguem até mim. E é isso, gente. Esses foram os meus usados da semana. Esses foram os fatos ocorridos essa semana. Não teve muita coisa assim de interessante, não. Deixa eu ver essa semana agora, se tem alguma coisa marcada. Acho que não tem nada marcada, não, essa semana. Se vocês tiverem dicas de outras coisas, outros assuntos que vocês queiram ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Eu pensei em gravar um vídeo sobre os meus bracinhos, né? Sobre a recuperação deles ao comentar a minha cicatriz. Já vai completar sete meses de cirurgia. E aí eu pensei até em trazer um pouquinho dessa, né? De um balanço desses sete meses. Se vocês quiserem assistir, deixa aqui nos comentários também. Possivelmente a partir de março eu já vou dar entrada para novas cirurgias. E é isso. Aí a gente vai tendo sempre alguns assuntos para conversar. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês. Tenham todos um final de domingo maravilhoso, uma semana abençoadíssima, cheia de coisas boas, de muita alegria, muita saúde, muita prosperidade, muita felicidade. A gente se vê na quarta-feira com mais um vídeo. um cheiro e até lá. Tchau, tchau.